E aí, olha só, já troquei de roupa, tô pronta pra treinar. E você, já colocou a sua roupa de academia pra fazer um treino aqui com a gente? Início de semana, é hora de colocar o corpo em movimento. E a gente recebe aqui agora o personal trainer Robson Hides, que vai nos ajudar a treinar em casa. Boa tarde, Robson. Olha, o pessoal tá mudando um pouco, a gente tá treinando mais em casa agora, né? Você tem percebido bastante isso. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Liz, boa tarde aos telespectadores. Então, depois que começou, né, que veio essa onda da pandemia, que as pessoas ficaram, estão mais em casa, então a gente tentou procurar uma solução pra que as pessoas não ficassem no sedentarismo, né? Já que a gente sabe que o sedentarismo também ajuda muito nas comorbidades, né? Então, a nossa função foi fazer com que as pessoas se movimentassem mais. Então, nós criamos um treinamento online, né, que é diferente de um app, né? Então, a gente treina junto, a gente vai mostrando os exercícios junto com o aluno. E assim a pessoa pode fazer na sua casa, no seu apartamento, enfim, em qualquer lugar que ela se sinta bem, né? E que ela consiga treinar também com segurança. Agora, muda muito a metodologia ou não? A pessoa consegue, de qualquer forma, alcançar resultados? Olha, pelos alunos que eu tô agora dando treinamento, os resultados que eles estão obtendo até é surpreendente, né? Porque muitos procuram até pra emagrecimento. Então, eu tenho vários alunos aí que já perderam alguns quilos, né, com o treinamento, desde quando começou a pandemia, né, que a gente começou essa onda de treinamento. Então, como o treinamento, ele é online, mas ao mesmo tempo ele é presencial, é ao vivo. É porque eu fico junto com o aluno, fico corrigindo os movimentos, né, o aluno não fica desamparado. Então, se tem muitas pessoas que têm academia em casa, né, ou têm aparelhos em casa, ou se não tem, a gente treina com litros de água, ou detergente, ou arroz, ou feijão. Então, enfim, o importante é que ela consiga fazer, ter uma demanda maior que o seu consumo, né, e com certeza ela fazendo isso, ela vai ter um rendimento esperado. Tem gente que treinava no presencial, durante a pandemia preferiu mudar pro online, até porque se a pessoa tá em casa não precisa usar máscara, que é uma coisa que as pessoas reclamam bastante na academia, né? É, 70% dos alunos foram pro online, né, e muitos se adaptaram tanto ao online que gostaram da ideia e não nem tão voltando pro presencial, eles preferem ficar no online. Primeiro, pela flexibilidade dos horários, que eu deixo aberto vários horários, né, os treinamentos são intensos, são de 30, 40 minutos, né, de alta intensidade, então ele pode ir lá ter um tempinho, se chega do trabalho, não precisa nem sair de casa pra se deslocar até uma academia, então ele vai lá, treina, faz o que é proposto pro dia, né, que até eu brinco com os alunos que o resultado é pra cumprir o combinado, cumpre o combinado que tu vai ter o resultado. Então, assim, ó, foi uma ideia que a gente teve e deu super certo. É, muita gente, né, migrou pra isso. E a gente tem depoimentos de quem gostou do treinamento online e realmente vai continuar fazendo aí tudo por meio da internet. Vamos lá. É um treinador muito casca dura, muito exigente, mas é um excelente profissional. Já faz quase um ano que a gente treina com ele online aqui na França, e sim, apesar do fuso horário, mas mesmo assim ainda compensa muito treinar. Não é desculpa pra ficar em casa sem treinar. O treino online tem resultado e você vê gradativamente. Não é mesmo, Luana? Sim, a gente obteve os resultados. E a vontade de treinar em casa é porque, geralmente, quando você tá na academia, como a gente trabalha, você chega cansado, você acaba não indo pra academia. Já quando você treina em casa, quando você chega, mesmo cansado, só o fato de você ter um compromisso com aquela pessoa naquele horário, você faz, mesmo sem vontade. Mas aquela pessoa tá ali pra te motivar e isso faz você fazer. Isso te dá força e vontade de continuar treinando cada dia mais. E mesmo agora com essa situação que a gente vive no mundo todo, a pandemia, o Covid, mais de motivo ainda, as academias tudo fechado, a gente é obrigado a treinar em casa. Então, sim, a gente continua vendo resultado progressivamente. Não é desculpa, tem que treinar, sim. Eu sempre fiz muita atividade física, fazia musculação, corria. Só que, assim, no final do ano passado, eu tava, assim, já um pouco desmotivada com a minha rotina de exercícios. Resultado, eu tô treinando com ele todos os dias da semana. Inclusive, três dias por semana eu faço dois treinos com ele por dia. e faço as tarefas que ele manda final de semana também, porque ele dá tarefinha, ele pega no nosso pé. E vou dizer assim, ó, eu que sempre já fazia bastante atividade física, a sensação física pós-treino dessas aulas online, eu acho que não se compara nem à sensação pós-corrida. São exercícios intensos e o melhor de tudo é que tu faz aonde tu está. Eu moro em Londres e as aulas online do Robson são uma alternativa maravilhosa pra mim. No meu caso, eu não posso sair de casa porque eu cuido de um bebezinho e de um menininho de quatro anos. Então, eu tenho dois filhos e a aula em casa online pra mim foi a solução pra eu sair do meu sanitarismo. Então, está excelente, eu adoro essa opção. Então, acredito que nunca mais eu saio dela, porque eu estou amando. Está aí, né? O depoimento de quem faz. E agora, pro pessoal de casa, a gente vai dar algumas dicas, né, Robson? Claro, vamos lá. É fácil? Eu consigo fazer? Ó, na realidade nós vamos dar duas opções. Pra quem pode fazer de alto impacto, o exercício de alto impacto, e tem o exercício também de baixo impacto. Por exemplo, a gente começa sempre com um polichinelos, que é um exercício de aquecimento. Pra quem pode fazer com alto impacto, pode fazer... Vamos lá? Vamos lá, eu vou até afastar aqui, ó, pra gente fazer. Por exemplo, quem pode fazer com alto impacto, pode fazer saltando. Quem não consegue fazer com alto impacto, tem algum problema articular, pode fazer esse movimento, tá? Desde que não fique parado. Então, esse é um exercício básico. Beleza, esses dois. O segundo, que é um exercício que a gente faz... Fazia muito nas escolas de educação física, é o agachamento. A gente agacha, na realidade a gente agacha pra tudo. Claro que tem que ter um certo domínio motor. E que cuidado que a gente tem que ter pra fazer o exercício correto, Algarve. Na realidade, quem tá aí em casa, pode até usar uma cadeira como base. Ah, vamos treinar o agachamento? Então, usa uma cadeira como base pra quem tem dificuldade pra agachar. Contrai o abdômen, faz o afastamento das pernas, largura do ombro, mãos à frente e usa a cadeira como base. Foi, voltou. Não chega a sentar. Não chega a sentar. Só a compreender que vai encostar. Porque sentar, a pessoa vai descansar. Então, o objetivo é não descansar. Então, esse é mais um exercício que a pessoa pode fazer em casa. Tá. Outro, simples. Vai trabalhar o abdômen. Ou pode fazer o abdominal tradicional, né? Que é o básico. Eu posso mostrar aqui, né? Tá. Ó. Que é interlaçar a mão ao peito ou no lóbulo da orelha, a perna semiflexionada, certo? E faz o rolamento do pescoço e volta. Faz o rolamento do pescoço e volta. É importante não pôr o peso aqui, né? É, o importante é não forçar a cervical. Por isso que tem que fazer sempre o rolamento do pescoço. Pra frente e pra trás. E sentir aqui. Pra quem tá mais, já tem um certo condicionamento físico, pode intercalar com a prancha. Certo? A prancha. Ó, vai ficar. Essa é difícil, gente. Nessa posição aqui, de barriga pra baixo. Vai apoiar o antebraço no solo. Vai alinhar o quadril. Certo? Quanto tempo tem que ficar nessa posição? Olha, o tempo é uma situação que não tem uma regra. O ideal, nós trabalhamos com o treinamento, é ir até a falha. Porque todo exercício, como a musculatura não é cognitiva, ela não tem cérebro, ela não conta. O ideal é sempre ir no limite da musculatura. Até onde ela aguentar, até onde ela suportar. E depois tem a flexão de braço, que é tradicional, né? Vamos lá pra gente fechar com a flexão. Ó, pras mulheres e pros homens que tem dificuldade de fazer a flexão, pode colocar os joelhos no chão. Nós estamos em posição de seis apoios. O braço, largura do ombro. Vai lá embaixo e sobe. Se tiver muita dificuldade, pode ir lá, colocar o peito no chão, braço na frente, subiu. E pra quem já tem um certo nível de condicionamento, pode fazer na posição de quatro apoios. Gente, eu não tenho nível de condicionamento, não. Esses são os exercícios básicos, né? Que a gente começa no processo, que a gente chama processo pedagógico do treinamento online. A partir do momento que a pessoa vai melhorando o seu condicionamento físico, a gente vai aumentando a intensidade, até a pessoa treinar conosco de 30, 35 até 40 minutos. Se inventar, né? Se inventar. Legal. Robson, muito obrigada por você ter vindo aqui. O objetivo era justamente esse, né, gente? É fazer com que cada vez mais as pessoas se movimentem. Isso é saúde. É, o objetivo nosso, dos profissionais de educação física, é fazer com que as pessoas saiam da inércia, né? O ser humano foi feito pra se movimentar. E a gente sabe que a atividade física hoje, ela previne muitas doenças. Então, é a hora da população acordar, sair da sua zona de conforto, procurar um profissional de educação física de confiança. E olha só, a gente vai continuar aqui fazendo mais um exercício, né, Robson? Qual que é? E esse, ele já me olhou assim com uma cara que vai me dar um exercício difícil. Eu ia fazer o burpe, mas eu vou, já que o pessoal de casa tá querendo começar a treinar, vamos fazer uma simulação de corda naval. Nas academias de treinamento funcional, existe uma corda que chama-se corda naval. Como as pessoas, a gente tá dando treinamento online, não tem esse material em casa, nós vamos fazer uma simulação de corda naval. Como é que vai funcionar? Faz o afastamento lateral das pernas. Tá. Agacha, senta. Tá. Mão aqui, você tem o braço estendido. E agora vai. Pra frente, isso, assim. Vai, vai. Ó, isso aqui na realidade você tá simulando a corda naval. Então tem esse movimento, pode fazer como se fosse estender um lençol. E se trabalha braço? Se trabalha braço, abdômen, costas, certo? Tá. Esse é o movimento. Agora o segundo é o seguinte, ó. Nessa posição aqui, eu faço também dos pés na largura do ombro. Ó, eu vou dar um passo pra trás e vou puxar os meus braços. Ó, passo pra trás, puxa e volta. Passo pra trás, puxa e volta. Gente, olha, eu vou ficar fazendo esse exercício aqui com o Robson. Vou dar tchau pra vocês, uma boa semana. Amanhã é 1h20 a gente tá aqui. Robson, obrigada mais uma vez por você tá aqui. Valeu. Tchau. Vamos continuar? Vamos lá? Vai. Vamos lá. NBTV, noite e dia com você.